Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mundo Pasto Alemão. Nesse vídeo eu estou mostrando para vocês aqui o nascimento dos filhotes de Pasto Alemão. O parto começou a partir das 5 da manhã e foi se estendendo praticamente até a tarde. No vídeo anterior eu mostrei a barrigona da Zara e os filhotes prestes a nascer e perguntei ao pessoal se eles tinham uma ideia ali de quantos filhotes iriam nascer para eles darem um chute. E eu analisando os comentários acredito que todos irão se surpreender com a quantidade de filhotes que nasceram. Então acompanhe esse vídeo aí que é do parto, os filhotes nascendo ali, eu vou mostrando apenas eles aparecendo, então vai aumentando a quantidade de filhotes. E no próximo vídeo vocês já poderão ver a Zara aí em outro local, mais calminha, com a barriguinha já sem nenhum filhote, todos mamando. Então deixa aí nos comentários se você ficou feliz com essa notícia e espero que vocês gostem dos próximos vídeos aí que virão, tá certo? Valeu! E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?